Vamos agora para o nosso quadro Vida de Mãe. E hoje eu estou aqui com a doutora Bárbara Gergin, que é ginecologista. Seja muito bem-vinda. E a gente tem uma história muito bonita para a gente contar da Vanessa. Vanessa, bonita por quê? Porque a Vanessa passou por um momento complicado no passado, que muitas mulheres podem ter passado também. E ela se encontrou no encruzilhado. Filho, chegou, mas eu não estava preparada para isso. Sigo esse caminho ou não. E aí a história bonita vem dessas consequências, que é o que a gente vai te contar. Mas na conversa que você teve, Bárbara, com a Vanessa, até como ginecologista, é importante essa conversa franca de paciente com médica, né? É muito importante que a paciente seja acolhida sempre por toda a família. E o médico também tem um papel importante, porque muitas vezes é a primeira pessoa a ficar sabendo dessa confissão, né? Porque muitas vezes a mulher não tem coragem de contar em casa que está grávida ou que aquela gravidez não é desejada. E ela vai contar na primeira consulta de pré-natal e se abrir para o médico e o médico vai ter que achar meios de ajudá-la. Às vezes até por medo, como o caso da Vanessa, que sofreu vários abortos, né? Espontâneos. Quando as mulheres sofrem abortos anteriormente, aumenta o risco de ter receio de uma gravidez que não vai dar certo depois, né? Vamos conhecer o caso da Vanessa? Vamos. Olha a matéria aí. Tá sendo complicado, porque eu não aceito, né? Mas tá dentro de mim e tá crescendo. Eu fiquei desesperada. Eu queria fazer um outro exame, porque eu não acreditava que tava certo o exame. Eu tinha trancado a faculdade, eu pretendia voltar à faculdade. Eu que pago os estudos da minha filha, né? Eu pensei, acabou tudo pra mim. Então, pra mim, o tempo parou. Eu não fiquei muito alegre, apesar de que eu tinha vontade de ter mais um filho, né? Mas não fiquei alegre. Mas com o passar do tempo, eu fui acostumando. Olha, quando ela falou pra mim que tava grávida, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei preocupada, eu acredito que ela também, é medo. Bom, a consulta de hoje foi normal. O médico mediu a barriga, verificou a pressão, ouviu o coração do neném. Ele falou que a gravidez tá seguindo o curso normal, tá tudo no esperado. Mesmo vendo os outrações e tudo, eu não consigo ainda sentir que é meu filho, que eu quero essa criança. Olá, sou Bárbara Murayama, sou ginecologista e obstetra. Hoje eu vou conversar com a Vanessa. Ela tem uma filha de 8 anos, a Micaela, e agora tá passando por um momento muito difícil, de uma gravidez indesejada. A primeira gestação foi um aborto espontâneo. Tava de 6 semanas. E os outros foram depois que a Micaela nasceu. Foram mais 2. Todos foram espontâneos, sempre no início. Nunca chegou a 10 semanas. Olha, eu tenho muito medo, porque na gestação da Micaela, no parto, eu sofri muito. A gente não tinha convênio, a gente ainda não tem convênio. Eu fiquei 20 horas, ela quase morreu no parto também. Eu acompanhei minha filha quando ela tava pra ter a Micaela. E eu ouvi de um médico, não vou citar nome nem lugar. Ele disse que se a minha filha tivesse dinheiro, ele fazia uma cesárea nela em 10 minutos. E como ela não tinha dinheiro, ele mandou procurar um hospital. Se ela não tivesse feito essa cesárea, ela tinha morrido. Porque a placenta dela tava grudada no colo do útero. Quando foi a sua última gestação? Bom, o comportamento da Vanessa foi tranquilo. Ela ouviu tudo que eu tinha pra dizer, mas parece um pouco apática, indiferente a toda relação. O corpo dela, ela tá acima do peso. Isso é prejudicial pra ela e pro neném. Então, a hora que a gente conseguir fazer o que ela melhore, usando o argumento de que ela vai se sentir melhor. Ela se preocupou com as minhas dores de cabeça, com a minha pele e com as cólicas que eu tava sentindo. Já o outro falou que é tudo normal. E não passou nenhum remédio. Não deixou... Ah, isso é normal da gestação. Meu nome é Helene Pádua, eu sou nutricionista e hoje eu estou aqui pra dar algumas dicas pra Vanessa. Tem vários estudos que relatam que o consumo adequado de ômega 3 pode prevenir depressão pós-parto, né? E até também prevenir um parto prematuro. Até porque o ganho de peso, né? Um ganho de peso em excesso pode fazer com que essa mãe tenha um parto prematuro. Então, o ômega 3 seria um nutriente muito importante nessa fase. Não esquecer do ferro também, porque às vezes essa falta de vontade da mãe, né? Pode ser por decorrência aí de uma deficiência de ferro. Então, o ferro pode também ajudar a melhorar alguns sintomas, também de depressão, por exemplo. E deixar essa mulher um pouco mais viva pra poder curtir também a gestação. Então, não esqueça do feijão, da carne vermelha. Tudo isso pode colaborar bastante também pra dieta da mãe. O apoio da família é fundamental e do marido principalmente, né? Por isso eu perguntei durante a consulta se o marido queria. Se essa gravidez era indesejada por ele também ou só por ela. A partir do momento que o pai, que decide 50%, é claro que é a mãe que carrega o neném, é a mãe que sabe o que sente, que passa por isso. Mas quando o pai deseja, ela sabe que o pai é quem provê agora. Olha, eu acho que depois que nascer, eu acho que pode ser que ela mude ideia. No momento ela deve estar com algum problema psicológico sobre isso aí, justamente pelo problema que ela tem, né? Pra mim tá complicado, porque o neném já mexe. A Micaela só mexeu com cinco meses, esse já mexe. Eu fiz vários ultrassons diferentes dela, que eu queria, né? Eu queria ver. Eu pedia muito pra ela, só que ela falava que podia até morrer. Aí, né, depois eu fiquei mais ou menos querendo esse bebê. E eu acho que ela tem medo pela filha que ela tem. Por quê? Por que? Por que? Por que ela fala pra mim, assim? Pra me cuidar da menina. Porque ela tem medo que aconteça alguma coisa com ela. Eu queria um acompanhamento. Eu sou Regina Juliane do Nascimento, eu sou assistente social aqui do Sérgio. A Vanessa, eu percebi, assim, que ela tem, ela tá rejeitando essa criança. Por problemas anteriores, ela já teve, já perdeu três bebês, né? Então, tudo isso tá fazendo com que ela inconscientemente rejeite essa, por medo. Eu já falei até pro meu marido que quando nascer, eu acho que vou precisar conversar com o psicólogo, porque eu não sei se eu vou querer a criança. Essa ajuda psicológica, ela precisa, né, pra se organizar, né, pra ela entender. Primeiro que ela não, não é pecado, né, ela rejeitar a criança. É natural, né, pela situação que ela viveu e está vivendo, né? Já pedi perdão pra Deus que isso é um pecado. Mas eu não, eu não me vejo mãe de novo. É mais um neto, ou mais uma neta, que eu espero Deus que venha com saúde. Eu acho que, sei lá, pra família, mais uma criança que vem ao mundo e vai fazer, trazer felicidade. É, e assim como o caso da Vanessa, muitas mulheres, acho que também, né, doutora Bárbara, podem estar passando o mesmo momento. Principalmente, gente, quando se perde por três abortos espontâneos, você tem três gravidez interrompidas. Se pra uma mulher perder um filho, já não é fácil numa gravidez, mesmo de início. Imagine uma mulher que perdeu três. Depois, já as lembranças do primeiro parto, que foram partos, foi um parto já mais complicado. Quer dizer, e a gente, infelizmente, no nosso país, os nossos políticos, que me desculpem, mas a gente não tem um tratamento adequado pra saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, as pessoas pensam, ah, maluco. Gente, não é maluco. Bom, todos nós temos as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, coisas que a gente não sabe resolver direito. E aí, uma ajuda médica ajuda todos nós a resolvermos um pouco melhor, enxergarmos melhor essa nova situação. E que, às vezes, a gente percebe que é uma situação muito mais fácil de ser enxergada por aquela forma que foi explicada pra gente, né? Com ajuda, né? Com ajuda médica. Às vezes, a gente acha que o problema é só nosso, que a gente não tem com quem contar, né? E quando a gente junta uma equipe, dando apoio, mostrando o caminho, mostrando o que pode ser feito, por onde ela pode começar, fica mais fácil. Deixa eu apresentar pra vocês, caso, por favor, doutora, senta aqui. Apresentar a Regina Juliane, que é representante do Centro de Reestruturação pra Vida, que falou tão bem, resumiu tão perfeitamente. Acho que muitas mulheres sentem nesse momento. E a gente sabe, gente, quanto que é difícil pra gente assumir que a gente não tá feliz numa situação. Pra gente assumir num momento como esse, que você começa a descobrir que você devia estar pulando de alegria e você não tá, é mais complicado ainda. E esse é um apoio importante, né? Que vocês estão dando pra Vanessa, né? É verdade. Olha, a gente lá no CERV, a gente se depara, assim, todos os dias com mulheres que passam por uma gravidez não planejada e inesperada, né? Então, é muito difícil. Realmente, elas precisam sentir acolhidas e ver que existe uma luz no final do túnel. É verdade. A Vanessa tá com a gente, seja bem-vinda, viu, Vanessa? Deixa eu te mais, Nath, falar que aqui a gente não tá julgando nada, nem você, nem o seu sentimento, mesmo porque, como eu disse, a gente, né, assim, a mão fazer de bonzinho, né, isso, cada um tem as suas dificuldades. E só quem tá sentindo as coisas, a dor maior sempre é a da gente, é a gente que sente. A gente consegue ponderar o que a gente consegue enxergar, o que a gente não consegue. E eu acredito que 100% das pessoas desse estúdio já passaram por algum momento na vida que a gente para e fala. Acho que é melhor desistir ou eu vou pra este ou aquele caminho. E aí ajuda da família, de profissionais que ajudam a gente a decidir pelo caminho certo. E que depois a gente respira e fala, fiz a coisa certa. Você vai ver no finalzinho do que a gente vai fazer aqui, você vai entender o que eu tô te falando. Deixa eu apresentar também o Arisvaldo, que é marido da Vanessa, seja bem-vindo, viu, Arisvaldo? Aqui também a Maria do Solidade, que é a mãe da Vanessa, bem-vinda. E a Micaela, que você está tão linda. Quantos anos você tem, Micaela? Oito. Oito? Ai, você já tá uma moça. Tá linda. Volto já e a gente conversa, tá bom? Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Assim como a Vanessa, a gente tem outras tantas Vanessas pelo mundo que têm a mesma dificuldade. E que muitas vezes, gente, como a médica disse muito bem na nossa matéria, com simples acompanhamento médico, você resolve algumas questões. Bom, deixa eu aproveitar e antes conversar com o Arisvaldo. Arisvaldo, desde quando a Vanessa soube... Pode encostar. Você não tá bem, não? Não quer tomar uma manhã, ela fala? Quer, não? Quer mesmo? Olha, suas unhas são bonitas, você pintou? Muito colorida. Que chique. Desde quando vocês souberam da chegada do novo bebê, que vocês perceberam que a Vanessa não tava... É, não tava feliz, como devia, ou antes disso, você já percebeu que ela andava entristecida? Logo na primeira semana. Logo na primeira semana. Logo que foi descoberto, já ficou já... Mas nas outras gravideiras, ela não ficou assim? Não. Não? Só nessa última... Só nessa última mesmo. Eu sei que é muito difícil pra você, né, Vanessa? É. Por mais que eu ache que seja difícil, você sabe quão difícil é. Mas é uma situação que pra você deve ser complicado mais do que nunca, porque como você disse na matéria, você já sente o governo mexer. E a gente muitas vezes lê em revistas, a gente vê em filmes, que toda mulher gostaria... E a situação na prática não é bem assim. Cada uma tem um momento de vida. Eu falei, padre Juarez, eu tive meus filhos muito cedo. Chego, eu tive com 18, Felipe com 23. E a gente já às vezes para e a gente fala assim, e minha vida agora? Quer dizer, o que vai ser de mim? Que rumo que eu vou tomar? E esses são questionamentos que você faz pra você também agora? Sim, porque como eu falei na matéria, né? Pra mim, o tempo agora apagou. Porque eu tô desempregada, ninguém vai empregar uma gestante. Mas é mais a questão financeira, você acha também? Quer dizer, já que a situação já é difícil hoje, pode ficar mais complicada no futuro também? Com certeza. Eu não queria ter outro filho, porque criar uma criança é muito difícil, é muito caro, e eu pretendia dar o melhor pra Micaela. Por isso que eu só queria um filho. A Arisvaldo trabalha com o que, Arisvaldo? Com portaria. Com? Portaria. Portaria, você é porteira. Você trabalhava com o que antes? Eu era secretária. Eu era secretária. Isso. E bastante tempo já? Trabalhei. Você tá desempregada, não? Desde julho. Desde julho. E você engravidou, você tá de quatro meses, né? Isso. Foi logo depois que eu fiquei sabendo que tava grávida. Sei que pra você é difícil, pro marido é difícil, mas pra mãe mais ainda. Porque você fica, como que eu vou falar pra ela? E como que eu devo me posicionar nisso? Pra você também não é nada fácil, né, Maria? Não, não, não é nada fácil porque... Não chorar não, viu? Já não. Ela sempre trabalhou. Se ela não tivesse tido uma gravidez, a primeira gravidez, com tanta dificuldade, eu acredito que ela não teria esse pensamento. Ou não tivesse perdido os outros bebês, né? Isso, também. É porque, no início, a mulher quando perde um filho, o sonho é ter um filho. Mas também tem um medo muito grande. É, tem um medo muito grande. Aí você engravida, perde, engravida, perde, engravida, perde. Aí você fica grávida, você fica feliz, certo? Aí depois, no decorrer da gravidez, você tem problemas. E no final da gravidez, você tem ainda mais problemas. Que foi o que aconteceu com ela. Eu acredito que seja por isso um medo e um desejo de não querer ter um outro filho. Mas a Regina disse que, por várias vezes, você se deparou com situações similares também, lá no centro, né? Sim, certo. De uma situação gravida. Isso, certo. É assim, a mulher, quando ela se depara com essa gravidez não planejada, é muito difícil realmente, né? Tá calor aqui, né? Mas o que a gente vê, a nossa experiência, o SEV existe há 12 anos. E o que a gente vê, Kátia, é que muitas vezes a falta de apoio da família, né? Leva essa rejeição. Que não é o caso dela. Que não é o caso dela. E, assim, por exemplo, no caso da Kátia, assim, ela vê um futuro, né? Assim, planos que ela fez, que agora, pra ela, não vão poder mais acontecer. Ela já estava tudo planejado, né? Ela está desempregada. Como que ela vai poder continuar pagando a escola? Foi isso também que ela... Como que ela vai poder continuar pagando a escola? Como que ela vai conseguir levar esse projeto de vida adiante, né? Então, agora, nesse momento, é um entrave, né? Na vida dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, vê mulheres que têm casos de depressão na família e que mulheres que também não têm casos de depressão e, quando engravidam, acabam ficando com depressão, né? Você já teve casos de depressão? Não. Nem na família ninguém tem. Não, na família não. Isso pode acontecer. Pode. Até a rejeição de algumas mães de quando o bebê nasce. Isso. A própria progesterona, que é o hormônio da gravidez, ele causa um certo sintoma parecido com depressão, né? Tem até o blues puerperal, que a gente chama, que é um estado, antes da depressão, mais leve, mas que a mulher fica mais sem vontade de fazer as coisas, logo que tem o neném. Tudo isso, isso pode evoluir. E tudo isso é mais comum em mulheres que têm um histórico pessoal ou familiar de depressão. Não parece ser o caso da Vanessa, mas muitas mulheres acontecem. Isso a gente tem que descartar. Antes de achar que é só uma situação social, né? Precisa passar por uma avaliação psicológica, às vezes até psiquiátrica. Mas é que às vezes a gente pensa assim, na minha família não tem, a minha mãe não teve. Mas aí a gente conversando às vezes com parentes, fala assim, ah, eu tinha, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha outros filhos, eu não tinha como parar e pensar nisso também. A pessoa nem conta, né? Não tem esse diálogo aberto na família muitas vezes pra contar, porque ainda é um tabu ter depressão, ter tido um caso de psicose, ou qualquer outra doença psiquiátrica na família ainda é um tabu. Então as pessoas não estão encontrando isso no almoço de domingo, né? Deveriam. Deveriam. Porque a gente não fala que a gente tá com o dedão machucado? Claro. Porque a gente tá com dor de estômago, por que a gente tem esses pudores em falar de doenças mentais? Isso é como você falou ali, né? As pessoas têm medo, acham que psiquiatra, que psicóloga é médico de louco, é coisa assim. É verdade. E não é. Hoje em dia, muito mais pessoas precisam desse apoio. Eu acho que a grande maioria, mais de 90%, porque existem alguns momentos da vida da gente que a gente não sabe como agir. E pra que você vai sofrer? Eu já fui, fiz terapia há muito tempo. Depois você chega e você fala assim, mas era só isso? Era só eu saber que tudo bem, isso é comum, isso é normal. E que agora eu posso parar, refletir e depois tomar uma atitude. Por que a gente tem que decidir tudo em dois segundos na vida da gente? E tudo sozinha, né? Se a gente pode dividir essa responsabilidade, essas decisões com outras pessoas, com as pessoas que gostam da gente e com as pessoas que podem nos ajudar. Pessoas que têm ferramentas profissionais e amor pra, enfim, dividir tudo isso. A gente conversando e você balançava bem a cabeça, né, Maria? É, porque eu concordo. Concordo. E na sua família você teve alguns momentos assim? Não? Não. Não. Todas as pessoas que tiveram bebês na minha família, ninguém teve problema assim de depressão nem nada. Só a minha sobrinha que teve uma menina, fez um ano mais ou menos, ela teve a falta da barriga. Não teve barriga? Teve barriga, mas quando a criança saiu, ela sentiu falta da barriga. Tô com saudade da minha barriga. Ah, mas isso a gente sente. Eu também senti da minha barriga. Ela, ai, tô triste, minha barriga. Tô com saudade. Mas a gente olha pro neném e aí essa saudade vai melhorando, né? Parece que quebra um pouco aquele elo tão profundo que você tinha com a criança que você sentia, né? Bom, volto pra gente continuar. Olha, hoje estamos conhecendo um pouco o caso não da Vanessa, mas da família da Vanessa. Porque quando a gente fala no nascimento de uma criança, não envolve uma pessoa. A família inteira acaba recebendo essa criança. Mas, como você disse que uma das coisas que mais te preocupa, Vanessa, é até mesmo porque você tá desentregada. E a condição financeira, que é a mesma que você passa, você não tem que ter vergonha disso, não. É que muita gente passa hoje. Quem não passa hoje já passou lá atrás, em algum momento da vida. A gente resolveu te ajudar nesse sentido também. De que forma? Deixa eu te chamar aqui. Vem cá também, Arivaldo. E vem cá, Vanessa, olha, aqui a gente tá recebendo o pessoal da Linox. Deixa eu chamar o Reinaldo Silva Júnior. Reinaldo que atendeu o nosso pedido e a gente sabe o quanto que muitas vezes falta uma oportunidade pra gente... Até que ter. Você já tem a amiga ela há oito anos, né? Há muito tempo. Até como vai, Reinaldo? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. A Rivaldo, a Rivaldo e a Vanessa. Tudo bem, tudo bem, Vanessa. O Reinaldo, gerente da Linox, trouxe pra gente tanto o berço quanto o carrinho pra ajudar a Vanessa, a Lisvaldo, na chegada desse bebê, né? É, eu trouxe em nome da Linox, dando os parabéns pra Vanessa, tá? E nós trouxemos um carro Travel System, vem até com bebê conforto, tá? E um berço, produtos de primeira, de frente da Linox, tá? E desejamos muitas felicidades aí e te ajudar um pouquinho com esses produtos. Olha, vou passar o site da Linox, é linox.com.br. Você querendo saber um pouco mais, conhecer a linha completa, você pode entrar em contato com eles. Obrigada mais uma vez, Reinaldo. Eu que agradeço, viu? Obrigada. Obrigada. Reinaldo Silva, que é gerente da Linox. Agora, vem cá mais um pouquinho. A gente sabe o quanto que a condição financeira, muitas vezes, é o que complica pra gente. Pra gente conseguir ter a tranquilidade, pra falar, tudo bem, essa é uma situação difícil, mas agora eu tenho como sair. Já há muito tempo a gente sabe o quanto que as pessoas em casa acabam sofrendo também com isso. Vou mostrar pra vocês, só um minutinho e já volto. Já que um dos problemas de vocês é financeiro, e a gente sabe que você tem a Micaela e agora o novo bebê, não vai dar pra sair de casa. A Compacta Print está doando pra vocês uma máquina dessa, que você vai conseguir trabalhar em casa, de acordo com o tempo que você vai tendo. A Arizona vai poder te ajudar quando ele não está trabalhando. Ficar ela junto com o bebê, e aí assim é uma forma de vocês começarem já essa história de um jeito diferente. Porque... E olha, dá pra ganhar mesmo, é importante vocês saberem disso, porque camiseta, dentro de um estudo, é o produto mais usado no mundo. E você pode fazer camiseta, pode fazer choval, pode fazer chinelo, e fácil de fazer também. E não só a Compacta vocês estão doando não, né? E mais os materiais. Mais materiais, importante. Teve um probleminha na máquina, a Compacta Print vai dar pra vocês assistência técnica permanente. Tá? Então tá aí, é assim, é uma ferramenta, como a gente gosta de falar, de vocês mudarem de vida. E dá pra mudar, viu? Então, fica tranquilo, porque você vai ter o emprego agora. Você hoje em dia pra ganhar 5, 6 mil reais, não é qualquer um que consegue não. Não é mesmo. Tem muita gente que termina a faculdade, não consegue ganhar isso, e vocês vão conseguir conciliar a família de vocês, e dessa forma, unir mais todos vocês. E ao invés da gente pensar no que aconteceu, parar, zerar e começar daqui pra frente. Uma nova vida que vocês vão ter, com certeza. E com a ajuda da Compacta, com um salário de 5, 6 mil reais, vai dar pra vocês terem uma vida bem gostosa, confortável, como a gente sabe que todo brasileiro merece ter. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Cintinha. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, boa sorte. Obrigada, Vanessa. Tá vendo? E a gente quer continuar acompanhando você, mesmo que seja fora do ar, mas te dando assistência. E você pode contar comigo também o que precisa, tá bom? Obrigada. Sucesso pra você. Olha o que eu peguei pra você, Micaela. Uma camiseta pra você já sair daqui com presente. Bonita, né? Essa dá pra você usar. Eu vi ali, achei que você fosse gostar, tá bom? Deixa eu agradecer mais uma vez. Gostou? Você tem. Agradecer a Micaela, obrigada por ter vindo, viu? Agradecer também a Regina Juliane, obrigada. Agradecer a doutora Bárbara. Agradecer também a Maria Soledade, a Vanessa e o Arisvaldo, obrigada. Viu que você veio tragar muita felicidade pra vida de vocês, tá? A gente vai rapidinho pro intervalo, a gente volta em dois minutos, tá, já? Bonita!